Uma feira itinerante de artesanato reúne peças de vários países. O evento é realizado em um shopping na zona centro-sul da capital. Peru, Marrocos, Paquistão, Turquia, Emirados Árabes e Brasil estão reunidos na feira itinerante que veio de Salvador e deve ficar aqui na capital até o dia 15 de março. Manuel conheceu o evento hoje. Aproveitou o dia das mulheres para comprar um presente para a avó. Essa flor eu estou levando para minha avó, mas queria dar várias flores para várias mulheres na minha vida também. Não só da minha vida, mas como todas as mulheres do mundo, afinal não é só um dia que é para ser da mulher lembrada. A mulher precisa ser lembrada todos os dias. Além das flores perfumadas do Chile, os visitantes também podem encontrar vários outros produtos que vão desde decoração para casa e até acessórios. Os preços vão de R$ 4,00 e podem chegar até R$ 3,00, dependendo da escolha do cliente. O visitante que vir para comprar vai encontrar presentes bem acessíveis, como presente de um valor mais simbólico. Por exemplo, nós temos luminárias da Turquia, que são todas peças, bordadas à mão. A porcelana deles, que é tudo bordada à mão, trabalhada à mão no artesanato deles, é muito bonito. Então ali tem luminárias, que de repente é um preço um pouquinho mais de valor, mais simbólico. Como nós temos aqui o peru, que tem brinquedos, acessórios, bastante presente que eles podem levar, lembrancinha para casa, com preço bem acessível. É tanta coisa que é difícil saber o que comprar. Quem comprar até R$ 100,00 concorre a uma viagem a Roma com direito a acompanhante. Ontem nós mostramos aqui no Jornal em Tempo que o número de mulheres em busca de carteira de habilitação tem aumentado. Bom, hoje nós vamos mais alto, literalmente. As mulheres estão cada vez mais interessadas por aviões. No Aeroclube de Manaus, mulheres venceram o preconceito e fizeram curso de piloto. Pátio de aeronaves, Aeroclube de Manaus. Duas mulheres seguem o caminho percorrido até aqui por homens. Nathalie Praia, 25 anos. Patrícia Mota, 24. Não abrem mão do salto. Ah, me dá uma olfada. Elas chegam, verificam item por item do avião, checam combustível, óleo, tudo. É um vai e vem em torno da aeronave que só vendo. Fazem tudo como manda a legislação. São do curso de piloto na Escola de Aviação do Amazonas. A Nathalie, piloto privado, decidiu que era isso que queria ainda criança. Eu tenho um histórico na minha família, né, o meu pai. Desde criança a gente cresceu, eu e meu irmão, nós crescemos nesse mundo de aviação. Então, desde criança a gente vive, é avião, é helicóptero, assim. Então, minha família, assim, meu pai principalmente me apoiou muito. A Patrícia saltava de paraquedas. Aí foi só um pulo para a aviação. O curso dela é de piloto comercial. Eu fui me aproximando cada vez mais do meio. Fui vendo como é que tudo era e tudo. Fui me interessando. Aí eu comecei a procurar respeito. Aí eu descobri que aqui tinha o curso também e tudo. Aí eu entrei no curso, já terminei de piloto privado e resolvi seguir a carreira. Eu vi que era isso mesmo que eu queria. Elas já passaram por toda a parte teórica. E nós embarcamos na história delas. Primeiro, vamos voar com a Nathalie. O instrutor é o Mário. Decolamos para 25 minutos de voo. E uma aula de determinação. Ela atenta a todo momento. Passamos pelo Encontro das Águas. Pela Ponte Rio Negro. Fizemos 360 graus na Arena da Amazônia. E uma passada rápida na Ponta Negra. Aí, o pôr do sol, sinal para o nosso pouso. A sensibilidade da Nathalie tem sido um diferencial. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que conhecer o avião. Então é para isso que eles estão aqui, para instruir a gente da maneira correta. Impressiona até os instrutores. As mulheres, elas se ligam mais em detalhes, né? Como é de prática de toda mulher, né? Ela presta atenção nos mínimos detalhes que a gente passa para elas durante o voo. E sempre está perguntando assim, ah, está certo aqui, está certo aqui. Agora é a vez da Patrícia. O instrutor é o Augusto, que tem mais de 20 anos de experiência. Bom professor, hein? Foi um voo desses tranquilos. Seguimos em direção ao Rio Negro e logo a Patrícia já sobrevoava o Encontro das Águas. A paisagem é um brinde para quem tem se dedicado tanto. Por isso, ela faz 360 graus em torno de um dos mais belos cartões postais de Manaus. O interesse dela e da Nathalie por aviação justifica as estatísticas da Agência Nacional de Aviação Civil. O número de mulheres com licença ativa para pilotar aeronaves cresceu 106% de 2015 a 2017. Segundo a ANAC, existem no Brasil 1.465 mulheres que pilotam. Os homens são pouco mais de 46 mil. Os homens são mais, como é que é, arrojados, assim, né? O que não é muito bom na aviação. As mulheres são mais cuidadosas. Aqui no Amazonas, ainda são poucas as mulheres e não é um caminho livre de turbulências. Se dedicar à aviação, também exige investimento. E alto. E as duas não param por aqui. Nathalie e Patrícia querem se tornar pilotos comerciais. E quem sabe chegar a uma grande companhia aérea. Se você gosta, não vai fazer diferença se uma pessoa faz ou se dez pessoas fazem. Você gosta. Se você fizer, você vai estar feliz. É um sonho que a gente está tentando seguir, encarar. E o grau de dificuldade que a gente enfrenta voando é o mesmo para os homens. Então não tem sexo frágil. Coragem que a gente precisa e união todas as mulheres, né? Feliz dia da mulher para todas nós. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri